Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Lojas Eletromóveis, em Quixaramubim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brinzanete, levando o mundo até você. A história que a gente vai contar hoje é a do José Júnior. O Júnior tem 19 anos e sofre de astrofia muscular. Todas as manhãs, ele vai tomar sol. E um fato inusitado aconteceu. O Júnior adorava soltar pipa. E numa conversa com a fisioterapeuta e com a equipe multidisciplinar do hospital, ele falou desse desejo. E a equipe atendeu. O José, gente, ele soltou pipa. E essa foi uma alegria, tanto para ele, como para os profissionais, como para a família, que é a irmã dele, que cuida dele sozinho. Ah, e o José, ele não é daqui. Ele é lá de Itaubá. E estão aqui no Hospital Regional do Sertão Central para fazer o tratamento dele. E hoje a gente vai conversar com a fisioterapeuta do Júnior, a Patrícia Fernandes, e com a irmã dele, a Elisângela. Vem comigo conhecer essa história. Neste momento, a gente conversa com a Patrícia Fernandes, que é a fisioterapeuta do Júnior. Patrícia, conta para a gente quem é o Júnior paciente. O Júnior, ele tem uma síndrome, uma distrofia muscular de Duchenne, que ela causa uma fraqueza progressiva na musculatura. Começa em membros inferiores e progride para membros superiores, estabilizadores de tronco. E afeta também os músculos cardíacos e respiratórios. E hoje ele é dependente da ventilação mecânica. E conta para a gente como surgiu a ideia do Júnior saltar a pipa durante o banho de sal dele. O Júnior faz uso da ventilação mecânica, como eu falei, mas ele consegue ficar algumas horas fora do ventilador. E a gente sempre, já é uma prática nossa, de toda a equipe multiprofissional do hospital, de proporcionar esses momentos para o nosso paciente, de tirar eles do leito, para fazer um passeio no setor e tomar o sol. E aí, num desses momentos que a gente retirou o Júnior, ao chegar lá fora, eu como fisioterapeuta, juntamente com o técnico de enfermagem e a irmã dele, o vento estava muito gostoso. E a gente começou a falar, ai, que vento bom! E ele falou, vento bom para soltar a pipa, com um olhar tão perdido, relembrando um momento que parecia tão distante. E aí a gente disse, você sabe soltar a pipa? E ele sei, e a irmã dele completou, que ele amava soltar a pipa. E assim, no momento, eu só olhei, olhei para o técnico, a gente não prometeu na hora, com medo de não dar certo, e ele se frustrar. E aí, voltamos ele para o quarto, e depois eu falei com o técnico, vamos trazer o Júnior para soltar a pipa? Ai ele disse, eu consigo as pipas, será se pode? Aí eu disse, eu consigo a autorização. E aí, entrei em contato com o coordenador do setor, e ele prontamente topou a ideia, disse que queria participar, e entrou em contato com os demais serviços, para a gente fazer isso de maneira segura, para ser autorizado. E aí, final do dia, saiu a autorização, a gente conseguiu no outro dia, levar o Júnior para soltar a pipa, e foi aquele momento maravilhoso. conversamos também com a Elisângela, Elisângela, que é irmã do Júnior, e vai falar um pouquinho dele para a gente, né? Elisângela, quem é o Júnior para você? Bom, o Júnior é meu irmão, minha família, meu companheiro, porque é só eu e ele, né? Aí, depois que ele pegou o Covid, ele pegou o Covid, aí teve que vir para cá, para a UTI, que nós somos de outra cidade, longe daqui um pouquinho, em Tauá. Aí, agora, ele está dependendo da ventilação, devido ao problema que ele já tem, que é a distrofia. Aí, agora, ele está tentando sair da ventilação, mas ele não consegue, né? Ele precisa de um equipamento portátil, de ventilação, para poder ir para casa. Aí, agora, ele teve essa repercussão, né? Da brincadeira que ele tanto gostava na infância, que ele gostava de fazer com o meu outro irmão, que já faleceu. Mas ele gosta muito dessas coisas de jovem, né? De videogame, mas ele também gosta dessas brincadeiras. E como está muito tempo que ele está aqui internado, ele está sentindo falta do convívio dos amigos, né? De fazer as coisas que ele fazia antes, que já faz bastante tempo que ele está internado. Esse momento da Pippo foi extraordinário para ele, né? Porque ele relembrou esse momento de infância, o que ele fazia bastante com os amigos, e deu uma alegrada nele, né? Depois de muito tempo que ele está aqui internado, muito tempo nesse ambiente hospitalar, a equipe é maravilhosa, e fez essa surpresa para ele, que deixou ele muito, muito contente. Vocês não são daqui do município, né? Como é a situação de vocês onde vocês moram? Bom, é só eu e ele, né? E aí a gente mora de aluguel, e a gente não tem condições de comprar o equipamento que ele precisa, né? Da família é só você e o Júnior? Você cuida dele e ele cuida de você? É. Eu cuido dele e ele cuida de mim. E você comentou sobre a situação de... Ele já está praticamente de... É alta, né? Com alta aqui do hospital. Por real, qual o motivo que vocês ainda não foram para casa? É... Ele precisa... Que nem eu já falei, ele precisa de um equipamento, né? De ventilação mercânica para poder ir para casa. Aí a gente teve que colocar na justiça, e ele está esperando sair, ser entregue. Mas aí vocês não tiveram nenhum retorno? Bom, está em processo, né? Ainda e a gente está esperando, né? Já está praticamente para ser entregue, né? Mas a justiça, você sabe como é, né? Demora um pouquinho, né? A expectativa é voltar o mais rápido possível para casa, né? Isso. Voltar o mais rápido possível. Qual a emoção de você como irmã, no momento que o Júnior fez uma coisa que ele gostava tanto? Ai, foi... Foi a mesma... Acho que foi o mesmo sentimento que ele, né? A mesma alegria de voltar a ser criança, de dar aquela brincadeira gostosa. E ver ele alegre para mim foi o máximo. Porque ele sorriu bastante. Parecia que ele tinha voltado a ser aquela criança, sabe? Que tinha esquecido todos os perrengues que a gente já passou aqui dentro, né? Depois que ele se internou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.